oi gente hoje você está aqui no meu canal para se divertir e ser feliz e hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma coisa que é muito misteriosa então vamos lá galera bom esse já é o primeiro mistério onde eu me enfiei me enfiei aqui dentro gente olha isso aqui eu ganhei de natal como não tinha canal natal né no natal não gostava muito vídeo não só tinha um eu resolvi fazer agora desculpa gente atrasada na época só lembra isso hoje 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 e gente olha como é que é assim aí aqui atrás tem uns pauzinhos entendeu que quando se vira para que vai cair vai estar preso aqui aí você põe sua mão aqui e vira aí fica assim então dá para fazer a boca quer ver gostaram aí dá para fazer tudo né de tudo eu tô com a blusa velcap aqui que eu tava na capoeira dá para fazer até a sua caricatura gente dá para fazer ver se vocês tivessem falando alguma coisa gostaram gostaram é muito legal gente muito legal muito interessante gente gente foi esse um vídeo o vídeo de hoje um beijo tchau 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 erros de gravação